Com duas batatas, uma cenoura e um pouco de carne moída, o seu jantar estará pronto. Vamos começar ralando duas batatas. E também vamos ralar uma cenoura. Feito isso, vamos passar tudo para uma tigela. E vamos acrescentar 500 gramas de carne moída. E em seguida vamos misturar muito bem. E se você gosta de receber receitas fáceis todos os dias, deixe aqui a sua curtida e comenta aqui embaixo, eu amo receita fácil. Vou temperar com sal a gosto. Uma colher de chá de páprica picante. Uma colher de chá de shem shuri. Dois dentes de alho triturado. Pessoal, os temperos são a gosto. Você coloca os temperos que mais gostar. Adicionei também salsinha a gosto. E agora é só misturar bem com as mãos para os temperos agregar em toda a carne. Vou pegar um pouco da carne e fazer o formato de bola. E vou repetir o processo com toda a carne. Aqui vou untar uma frigideira com um pouco de azeite. E logo em seguida adicionar as almôndegas. Hoje eu vou mandar um abraço especial para a Rosângela Melo. Ela é de Jardim Vila Formosa, São Paulo. E também para a Esmeralda Sampaio. Ela é de Anápolis, Goiás. Um beijão para vocês e muito obrigada pela audiência. Depois de assar bem de um lado, é só virar para assar o outro lado. E depois de bem assado dos dois lados, vamos passar para uma travessa. E adicionar uma xícara de molho pronto. E para finalizar, vou colocar 200 gramas de queijo mussarela ralado. E vou levar para o forno a 180 graus por 30 minutos. E já ficou prontinho o nosso jantar delicioso. Gente, essas almôndegas ficaram incrivelmente deliciosas. E aí, quem vai fazer essa delícia também? Comenta aqui embaixo, eu vou fazer. E se você gostou do vídeo, nos ajude compartilhando com seus amigos e grupos. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.